Recebi aqui uma pergunta, é um cara que está acabando de receber o CID e ele está perguntando quando é que ele deve começar a engajar os fundos de VC para o Série A, e a minha resposta é ontem. Por que você deve fazer isso ontem? Hoje você não precisa de dinheiro, você vai ter dinheiro pelos próximos 18 meses, super legal, mas você quer, primeiro, se apresentar e quer que a gente siga a sua trajetória. Quando a gente acompanha a evolução da empresa é muito mais fácil a gente chegar lá na frente e tomar a decisão de investimento ou não e você vai ter clareza também de quais são os investidores que estão disponíveis para você. Você tem 3, 4, 5 investidores ou você tem um cara que se interessa pela sua tese? Isso vai mudar muito o seu apetite de risco e como você vai estruturar a sua empresa. Se você tiver dezenas de investidores interessados, você pode ser muito mais agressivo, só com o pé no acelerador, cresce essa empresa o mais rápido possível porque você vai ter muita gente competindo por você e aí você tem um trabalho super importante de entender se esse interesse é genuíno ou se simplesmente são os VCs mantendo um open option. Lembre-se que do lado do VC eu não tenho, o VC não tem incentivo nenhum de falar putz não vou investir em você. Ele só vai falar isso quando ele realmente precisar, caso contrário ele vai sempre manter a opcionalidade aberta de voltar e manter essa relação e poder investir mais tarde. Então principalmente com os VCs americanos, muitos empreendedores brasileiros não entendem essa sutileza e acham que os caras serem super nice, super supportive e acham e falam, não, it's great, it's awesome, you're gonna rule the world. Todas essas coisas são características culturais de quem está mantendo uma opcionalidade aberta de engajar com você depois. Não necessariamente reflete um interesse genuíno na sua empresa. E eu sei que não é fácil para o empreendedor dosar isso, mas se você não conseguir entender quem realmente está interessado e quem está só mantendo a opcionalidade, você vai ter uma temperatura de mercado e da atratividade da sua empresa que é errada ou que pode botar você num perfil de risco risco diferente do que você deveria fazer. Por outro lado, falar com os VCs mais cedo te facilita validar qual é o ponto de prova da próxima rodada, ou seja, você já começa a ouvir quais são as nossas perguntas, o que que a gente está preocupado, o que que a gente gostaria de ver a pré-série A, putz, é um churn de 2%, é um churn de 2,5%, é um crescimento nessa ou naquela velocidade, é tanto de MRR. Você começa a ouvir quais são as perguntas e começa a capturar um pouquinho de refinamento no que que vai ser o final do seu Série A. E por último, eu acho que desenvolve esse relacionamento, ajuda a você conhecer, saber também quem você quer, quem conseguiu te ajudar nessa jornada. A gente ouve muito de alguns empreendedores de CID que nesse bate-papo que eles fazem com os VCs também, eles acabam tirando insights e tendo a idéias e inputs que são valiosos na formação do negócio dele, simplesmente porque você está falando com pessoas que estão olhando volumes grandes de startups um pouco mais avançados, então elas conseguem falar, putz, olha, tem esse hack aqui de compra e venda, tem esse hack aqui de marketing que é importante, tem essa pessoa disponível no mercado que você deveria estar falando, está faltando esse talento dentro da sua organização. Então você começa a coletar feedbacks mais cedo que te ajudam a desenhar um pouco melhor a sua organização para ser um produto atraente para o VC seguinte. Então espero que ajude, acho que essa conversa, quanto mais cedo e mais frequente ela acontecer, melhor, facilita a sua vida, acho que cria insights importantes e fundamentalmente te ajuda a guiar essa organização. Espero que ajude, se tiverem dúvidas, coloca aqui embaixo a sua pergunta e vamos conversando. Valeu, obrigado.